Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão de unboxing. Esta caixa nos foi enviada pelo Gilberto. Bom, vamos abri-la. Opa, o que nós temos aqui? Uma cancha. Uma cancha, número 15. Uma camisa bem diferente, mas nós temos mais aqui. Vamos ver o que mais chegou aqui. Maior esporte. Tem um símbolo aqui bem diferente, o escudo minúsculo. Patrocínio Serat. Número 4. Temos mais coisas aqui, vamos ver. Uma camisa cancha, com um desenho diferente da outra. O número 13. Bom, são mais camisas para o nosso acervo, camisas que necessitarão de uma pesquisa. Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e nos sigam nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.